Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia das bruxas, certo? Eu achei por bem terminar aqui o mês do terror falando de um dos livros de Stephen King, Joyland, que eu acabei de ler esses dias, tá? Aguardem aí, é já, já. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou colocar aqui uns vídeos, porque aqui no meu prédio ontem teve a comemoração do Halloween, então a gente distribuiu doces para as crianças do prédio, foi muito gostoso, sabe? E aqueles que quiseram se vestiram, no caso eu me vesti de bruxa, né? Hoje eu não estou totalmente, estou só assim, estilizada, mas o pessoal adorou, vou colocar até o trecho do videozinho que eu fiz aqui antes das crianças chegarem, espero que vocês gostem, tá bom? Então, aguardem aí que eu já vou falar desse livro. Pronto, esperando a criançada que vão tocar aqui para pegar as guloseimas. Já está tudo meio escurinho aqui, já temos um gato preto, apostos, como vocês ouviram. O gato já está esperando. Bom, gente, embora seja Dia das Bruxas, tal, seria para eu falar de algo mais tenebroso, eu queria comentar com vocês que este livro, ele não tem muita coisa de medo quanto a gente costuma esperar de um livro do Stephen King, tá? Ele é um livro delicioso de ler, sabe? Você lê assim, rapidinho, ele só tem duzentas e... deixa eu ver... duzentas e quarenta páginas por aí, é duzentas e trinta e cinco páginas. Então, deixa eu ler rapidinho. A letra é confortável, a letra é grande até, ó. E ele não tem capítulos. Você vai lendo, dá uma olhada aqui bacaninha, ele tem esse coraçãozinho separando, separando assim, cenas, vai, digamos. Então, aí você está lendo, você fala, aí vou ler só mais uma cena, aí vou ler só mais uma. E quando você vê, você já acabou o livro. É muito gostoso de ler. Vou falar, em linhas gerais, do que se trata. O personagem principal se chama Devin Jones. Ele é um rapaz novo, que está cursando faculdade. E lá nos Estados Unidos, eles costumam muito, nas férias de verão, que é aquelas férias longas, né, de quase três meses, como a gente tem aqui no Brasil, eles costumam pegar empregos temporários para ganhar um dinheirinho e ajudar nas despesas da faculdade. E esse Devin, ele consegue pegar um emprego num parque de diversões que se chama Joyland. Adorei o nome, né? Seria terra da alegria, terra da felicidade, algo assim. E nesse Joyland, ele faz muitas amizades, fica amigo de um rapaz e de uma moça, que depois vão ser amigos dele mais para frente a vida toda. Ele conhece muitos outros funcionários do parque, inclusive uma senhora que, ela lê, eu acho que é cartas, né, tarô, eu não sei, ela lê tarô. Ela tem uma bola de cristal, ela lê mão, e ela realmente tem esse dom, porque ele fica meio descrente, como quase todo mundo, né? Mas, depois ele consegue descobrir que realmente ela tem esse dom. Ela meio que dá um bilhete para ele e fala, olha, só abra depois, faça o que você tem que fazer. E aí, ela acerta, ou ela sabia o que realmente ia acontecer. Eu achei muito bacana para desmistificar um pouco essa coisa, né, que as pessoas acham que todo mundo é charlatão. E não é bem assim. Estou falando isso porque vocês sabem que eu sei ler tarô, né? E eu não sou uma charlatã. Eu falo exatamente o que eu vejo. Quem me conhece, sabe. Mas, então, aí não ia falar só disso. Bom, aí continua a história. Aí está acabando o verão, e ele chega à conclusão que aquele é o emprego da vida dele. Ele adora. Ah, esqueci de falar que eles têm um mascote, né, como todo parque de diversões. Estou fazendo assim para vocês verem meu gatinho ali, é o Tico. Eles têm, no parque de diversões, eles têm um mascote, né, um bichinho tal, de pelúcia. E eles vão trocando os funcionários que vestem a roupa, porque é muito quente. E o Devin acaba aceitando esse trabalho, assim, esporadicamente. E numa dessas vezes, ele acaba salvando uma menina que está sufocando com... Acho que era banana. Não lembro direito. Ou era cachorro quente. Enfim, ela está sufocando. E ele consegue salvá-la. E ele fica muito conhecido por isso, sabe? Sai no jornal e tal. E ele começa a se sentir que é aquilo que ele queria fazer na vida dele. E, além de... Ele dança com a fantasia, as crianças o amam. Então, ele se sente muito amado. Porque, apesar de tudo, apesar dessas alegrias, ele não é muito feliz no amor. Ele tem uma namorada no início da história e depois ele leva-o fora. Ele fica muito mal e tal. E você vai vendo esse desenrolar. Aí você fala, caramba, mas é Stephen King mesmo? É. Por que será? No parque de diversões... Você já virou algum parque de diversões sem o trem fantasma, que a gente chama aqui no Brasil? Sempre tem, né? Um ou dois brinquedos que dá medo. Então, ele fica sabendo que, há algum tempo atrás, uma moça foi assassinada dentro do trem fantasma. E nunca se encontrou o cara. Ela entrou com o namorado, né? No trenzinho lá, né? Na cadeirinha, né? Não sei. E depois o namorado saiu sozinho. E naquela confusão, naquele burburinho de um monte de gente, ninguém percebeu. Mas ele a matou enquanto estava lá. Quer dizer, pensa-se que foi ele, né? E depois ela é encontrada e tal. E o que aconteceu? O trem fantasma tem uma... Começa a se espalhar que existe realmente um fantasma lá. O dessa moça. E aí o Devin quer descobrir se é verdade ou não. E acaba se empenhando nisso. Então, essa parte meio que de sobrenatural que eu achei bacana nesse livro. Tem essa parte, né? Do espiritual, assim. Eu achei bacana o King tocar nesse lado da espiritualidade. Tanto com a mulher... Eles falam lá fortune teller, né? A que vê a sorte, né? Tanto com a mulher que vê a sorte. Esqueci o nome dela agora. E com essa parte de haver realmente um fantasma ou um espírito sofredor por ali. E também tem um menino. Ele conhece também um menino que vive numa cadeira de rodas que ele tem uma doença muito grave. E esse menino, ele tem meio que alguns insights. Então, é muito interessante, gente. Olha, não vou contar tudo, claro. Eu gostaria muito que vocês lessem. Recomendo muito. Me foi recomendado. Eu ia ler Outsiders. Quem acompanha o canal sabe. Depois me avisaram que ele é, na verdade, o livro número 4, né? Meio que de uma... Tem a trilogia. E depois foi criado esse livro. Então, eu não li. Deixei pra ler a trilogia primeiro, obviamente, né? E aí, eu coloquei em votação dois livros do King que eu quero ler, queria ler. E Joilene ganhou. Olha, e valeu muito a pena. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui no fim do vídeo mais umas fotinhas minhas de bruxa de ontem, tá? Espero que vocês se divirtam. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada a quem acompanhou aqui. Esse ano eu fiz diferente. Eu só dei algumas indicações de livro, né? Eu li aquele... A rotina dos túmulos ambulantes lá no início do mês. Dei umas indicações de contos, de terror. Foi bem, como direi, mais devagar do que nos anos anteriores que eu fazia o mês inteiro só de terror. Porque eu tô com muitas leituras conjuntas, então, não seria possível me dedicar tanto. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esquece do positivo aqui, tá? E depois me fala se gostaram do meu modelito de bruxa. Um beijo. Tchau.